Sejam muito bem-vindos à FAF TV. Estamos na Associação Empresarial de Braga. Os programas Falar de Direito e Diálogos de Direito, que a CCM Advogados, Clementino Cunha e Associados, a Sociedade de Advogados, faz em parceria quer com a FAF TV, quer com a Associação Empresarial de Braga, e que são realizados mensalmente, estão hoje fundidos num só. Estamos neste espaço, como digo aqui, na Associação Empresarial de Braga, nesta mesa redonda. Temos como interveniente, por parte da CCM Advogados, o seu Managing Partner, Dr. Clementino Cunha. Também em representação da Associação Empresarial de Braga, o seu Diretor-Geral, Dr. Rui Marques, e também o Dr. Luís Carvalho, representante da Associação Empresarial de FAF Cabeceiras e Celurico de Basto. Vamos falar de desafios atuais, económicos e sociais, para empresas e famílias. Vamos abordar questões relacionadas com a inflação, o apoio às famílias no crédito à habitação, no arrendamento, a questão do salário mínimo nacional e o aumento que vai ter em 2024. Também vamos falar do encerramento e a insolvência das empresas, um tema que também infelizmente está na ordem do dia. Vamos falar também dos apoios do programa de PRR e também do Portugal 2030, para além de também querer ouvir a vossa opinião em relação às expectativas para o próximo ano. Isto são muitos temas, parecem muitos. Vamos tentar diluir isto ao máximo, ser o mais sucintos possíveis, para que quem está a ver esta emissão e aí muita gente consiga então acompanhar aquilo que vai ser dito aqui neste salão fantástico que encontramos na Associação Empresarial de Braga. É a primeira vez que fazemos este programa com todos estes intervenientes reunidos, numa espécie de mesa redonda, e em que vamos então com estes três convidados que são sabedores e também vão também aqui partilhar o seu conhecimento para as realidades, no caso de Braga e também de Fav e também para todos aqueles que nos seguem um pouco por esse mundo afora. São temas que fazem parte do cotidiano das pessoas, que interessam as pessoas, que preocupam as pessoas e nós vamos tentar ao máximo ajudar nessa matéria. Agradecemos então, em nome da FAF TV e também desta parceria com a CCM Advogados, Dr. Clementino, uma vez mais, muito obrigado por esta parceria, por nos proporcionar também este excelente painel que aqui temos reunidos. Eu vou começar, vou começar pela questão da inflação. É um tema que continua, como disse, a preocupar as pessoas, inflação demasiado alta, das marcas na economia, no dia-a-dia das pessoas. Sr. Dr. Clementino, eu lançava-lhe o tema para si, para começar por si. Em que é que se traduz este tema a inflação atualmente? Boa tarde, Armando César. Boa tarde ao Sr. Dr. e ao Sr. Dr. Ulisse Carvalho. Também para o Maurício e para todos os nossos ouvintes. Em primeiro lugar, e antes de responder à tua pergunta, quero agradecer naturalmente à FAF TV, na tua pessoa, na pessoa do Maurício, à Associação Empresarial do Brasil, na pessoa do Sr. Dr. e à Associação Empresarial do Faf, a pessoa do Sr. Dr. Luís Carvalho. Porque, de facto, este é um programa que é especial. Normalmente nós fazemos-lo, como o Armando César disse, há dois tempos. Desta vez estamos a fazê-lo há só um tempo, em Braga, um dia deste em FAF, e vamos, na verdade, trocar conhecimentos, informações, e ao fim e ao cabo colaborar para que todos os nossos ouvintes de Braga, de FAF, e aqui do Norte, portanto, tenham essa possibilidade e essa oportunidade de aprender-se, se calhar, alguma coisa connosco. Vamos lá ver se somos capazes. Ora bem, e para responder-te à pergunta, Armando César, a questão é esta. A inflação, em termos simples, é subida, é um aumento de preços. Quando se verifica, durante determinado período, uma subida constante dos custos das matérias-primas e dos serviços, nós estamos perante aquilo que se chama a inflação. E é um tema que deve-se aqui, para as pessoas perceberem, porque é que estamos a viver nesta altura, neste quadro atual, porque é que a inflação disparou da forma como disparou, porque é que o dinheiro está mais caro, que é uma consequência, penso eu, natural, porque o Banco Central Europeu, a determinada altura, para controlar minimamente os efeitos inflacionistas, teve também que ajustar o preço do dinheiro. Porquê é que isto está acontecendo? Bem, naturalmente que há causas que provocam a inflação. E, em princípio, pelo menos três são visíveis, são aquelas mais que dão nas vistas, ao fim e ao cabo, e aquelas que mais realçam, portanto, o fenómeno da inflação. Uma é exatamente, portanto, a lei da oferta e a procura. Isto é, temos mais procura e menos oferta, naturalmente os preços sobem, e sobem, portanto, podem subir até em termos em espiral, não é? Subir muito. Depois temos também a questão dos custos das matérias-primas, portanto, que incorporam naturalmente os produtos, e também, naturalmente, os custos também sobem. E também, curiosamente, quando na sociedade, as pessoas têm mais dinheiro, têm mais dinheiro, têm propensão a comprar mais mercadorias, e comprando mais, lá estamos nós, há mais procura do que oferta, os preços sobem. E, portanto, nessa situação da inflação, também há uma classificação em que nós podemos rapidamente falar dela. Portanto, nós temos a inflação moderada, que normalmente anda na casa dos 3%, temos depois a inflação denominada trotante, que é acima de 3%, depois temos a inflação grupante, já estamos a falar a mais de 10%, depois a inflação 50%. Claro que a inflação, portanto, é muito grave, da tal forma que, a tempo prolongado, provoca exatamente o empobrecimento das pessoas, que as pessoas estão a inflação, atinge todas as realidades. A realidade, portanto, pessoal, as pessoas, atinge também as empresas, não é? E, portanto, nas pessoas quebra-lhes o poder de compra, quebra-lhes a qualidade de vida, os investimentos que as pessoas podem fazer, e nas empresas, naturalmente, arranjam problemas, porque, naturalmente, portanto, têm mais dificuldades em termos de competir, portanto, em termos de organizar a economia e, ao fim e ao cabo, também a sua parte financeira, com, nomeadamente, o fundo de maneio, e isso pode, efetivamente, acertar problemas em termos de concorrência e de exportação, e, nomeadamente, que podem, em relação aos trabalhadores em si, acabar até com despedimentos. Eu quero dar também as boas-vindas aos meus dois outros convidados, Dr. Rui Marques, Dr. Luís Carvalho. Ao Dr. Rui Marques, desde já, grato por nos receber aqui neste salão. Sr. Doutor, é um tema que nos deve preocupar a todos, esta inflação. Boa tarde. Em primeiro lugar, manifestar o gosto de estar aqui convosco e a honra por receber este programa aqui na Associação Empresarial de Braga, manifestando também, desde já, a nossa inteira disponibilidade para depois também fazermos o percurso até FAF para fazermos um próximo programa. De facto, é um tema que preocupa bastante as sociedades, preocupa as famílias, preocupa as empresas, porque toca a todos. Esta situação foi aqui muito bem explicada pelo Dr. Clementino, o fenómeno da inflação. Eu creio que este problema de inflação que nós vivemos foi um problema um bocadinho invulgar, nem tem tanta correspondência com a teoria econômica como é habitual, porque ela surge ali no período pós-pandemia, onde há um período de recuperação econômica, mas ainda tínhamos bastantes problemas no abastimento de muitas cadeias de valor, devido à escassez de algumas matérias-primas, e depois, com o surgimento do conflito na Ucrânia-Rússia, houve aqui um problema que se levou a que houvesse uma crise energética, e a energia tem esta faculdade de contaminar praticamente todas as indústrias de todos os produtos, porque todos os produtos, na verdade, no seu fabrico precisam de energia, e, portanto, com a energia a disparar de forma muito significativa, todos os outros produtos também tiveram este crescimento muito significativo. Creio que, neste momento, o problema da inflação está praticamente resolvido, quero eu acreditar. Aliás, foram conhecidos já bocados os resultados da inflação em Portugal, e já estávamos face a novembro do ano passado com uma inflação na casa de 1,5%. Há um ano atrás estávamos com uma taxa de inflação acima dos 10%. Ou seja, tem havido aqui um declínio gradual, mas, diria que, contínuo, de descida, por força, quer da política de taxas de juros que foi imposta pelo Banco Central Europeu, mas também pelo facto de ter havido aqui um decréscimo, também significativo, dos custos da energia. Nós, neste momento, estamos a comprar a energia 12% mais barata do que comprávamos há um ano atrás. E, portanto, isto está a ajudar, de facto, a que a inflação, neste momento, tenha este percurso de descida e de normalização face àquilo que é prática na Europa, porque nós não estamos, de facto, já há muitos anos, habituados a ter taxas de inflação como nós tivemos em Portugal, há um ano atrás, na casa dos 10%. Eu ia só colocar, perdoe-me só esta interrupção, até antes também de ir ao doutor Luís Carvalho, sobre esse raciocínio da questão do preço do dinheiro, do que estamos a falar, que estamos já naquela trajetória que se espera seja descendente. Há dias, numa notícia que vi, que foi difundida pelos canais portugueses, na Alemanha, os vários analistas económicos apontam já o segundo semestre do próximo ano como o ponto de viragem em termos de baixa das taxas de juros. Isso poderá ser fundamental também? É absolutamente fundamental. Aliás, eu creio que, neste momento, é mais preocupante para a economia portuguesa o preço do dinheiro, ou seja, as taxas de juros que, propriamente, a inflação. Porque as taxas de juros asfixiam as famílias e é inevitável, não se consegue contornar nem minimizar. Nós, à inflação, encontramos sempre algum tipo de estratégia para minimizar os seus impactos nos nossos rendimentos. Ou consumimos menos, ou fazemos alguma alteração do nosso cabaço de compras. Houve, aliás, muita migração de produtos de marca para marcas brancas. Portanto, eram todas estratégias que as pessoas faziam para diluir este efeito da inflação. Agora, no empréstimo que pagámos ao banco, não temos hipótese nenhuma de fugir, apesar de haver alguns mecanismos de ajuda que foram implementados. Mas isto também prejudica, depois, o dinamismo da economia, porque as empresas, para fazer os seus investimentos, o dinheiro está muito caro e, neste momento, o que está a acontecer é uma retração significativa do investimento privado em Portugal e na Europa. E o que é que isto faz com que aconteça? É que tenhamos crescimentos muito baixos. E, portanto, crescimentos baixos vai fazer com que as economias também não consigam fazer as valorizações salariais que se esperam e, portanto, ficamos aqui alegremente a empobrecer. E, portanto, eu creio que é desejável que, quanto antes, o Banco Central Europeu, de facto, começasse a iniciar esta política de descida das taxas de juros. Mas aquilo que o Banco Central Europeu nos tem habituado é que, infelizmente, parece que não tem política própria e só imita o que acontece nos Estados Unidos. E, portanto, enquanto os Estados Unidos estiverem com uma política de aumentos, parece-me que nós só estamos sempre a copiar o que os Estados Unidos fazem, a replicar com algum atraso o que está a acontecer nos Estados Unidos. Portanto, o melhor barâmetro é olhar para os Estados Unidos e, depois, a seguir, passar três meses ou meio ano, vai chegar a dobra. Muito obrigado, doutor Rui Marques. Doutor Luís Carvalho, muito bem-vindo também a esta mesa redonda. Falamos aqui, estão os nossos convidados, estão sempre à vontade para comentar os temas que vamos colocando em cima da mesa. E a lhe perguntar, os consumidores são afetados, não é? Neste caso, uma inflação alta. Portanto, o doutor Rui Marques já aqui estabeleceu que, até pela mudança dos hábitos de comprar, se calhar, marcas brancas, de, se calhar, não comprar o mesmo número de produtos que se comprava quando tinha outro poder de compra, tem-se repercutido também em termos do consumo na região de FAF, de cabeceira, estelilho que basta, onde há essa área de atuação da Associação Empresarial? Muito bem. Começado, obviamente, por dar as boas tardes e agradecer o convite que foi formulado e sempre oportuno em termos, estou a comentar em termos das suas temáticas e a parceria com o FAF TV é sempre uma mais-valia. A parceria com a Associação de Braga já é mais antiga, não é? Portanto, as nossas casas são centenárias. De facto, temos uma dimensão de preocupação, porque, obviamente, apesar de existir um trabalho colaborativo a nível das associações, até por causa de contratos coletivos de trabalho, mas temos, obviamente, qualquer empresário tem a noção de que o seu cliente, o ganha-pão, tem um orçamento limitado e a questão da inflação vai impactar naquilo que é as compras, mesmo que seja uma empresa que trabalhe, não com um consumidor final. Estamos numa época que é sempre festiva e umas afemas de compras que já vêm do Black Friday, não é? Portanto, curiosamente, as análises que já foram feitas a nível global, mundial, é que até houve subida de vendas, não é? Em termos das ações digitais, já é possível contabilizar isso. Portanto, no mercado global não se registra isso. De facto, temos uma perceção que este impacto da inflação na Europa foi muito diferente. Era algo que nós estávamos habituados. E foi muito repentino, algo que as famílias e as próprias empresas não tiveram tempo de fazer os tais ajustes. Foram fazer, de facto, mas já há repercussões muito negativas a nível das insolvências, por exemplo. Portanto, esse também é um ajuste, infelizmente. De facto, essa transição de marcas para uma coisa ou outra, infelizmente também já começa a percepcionar que há uma transição para o mercado paralelo. Portanto, as pessoas já não compram nas lojas, vão comprar naquelas vendas online que estão em pleno boom, digamos assim, dos próprios particulares. Portanto, o próprio particular já vende bens em segunda mão. Portanto, o português nessa dinâmica, quer o empresário, quer o próprio português em si, é bastante desarrascado. Mas o problema aqui reside na dimensão do problema, a sua escala e a dimensão temporal e os tais ajustes que não foram possíveis fazer naquele tempo e ainda estamos a sofrer. De facto, temos hoje uma boa notícia, o Banco Central Europeu resolveu manter as taxas. Lá está o tal indicador, depois de uma estabilização, que teremos no ano que vem, que certamente uma baixa. Mas, entretanto, as famílias, quem está no seu limite, no seu teto orçamental, ou acima dele, que é o outro problema, portanto, já vamos com as situações de créditos. Já lá vamos nesse tema. Exatamente. É que quem está não tem o tal tempo necessário de ajustar e entra numa situação em que tem que ajustar a outros níveis. Não daquelas situações mais transitórias, mas já numa escala de dimensão mais estratégica para as empresas, não é? Porque para as empresas a estabilidade e a previsibilidade é um instrumento muito importante da sua mecânica de gestão. Até para o planeamento, não é? Eu agora ia colocar uma questão aos dois. Sentiram necessidade, houve algum ajustamento também da própria Associação, no caso Empresarial de Braga, da Associação Empresarial de Fav, Cabeceiras e Sudurico, para tomar medidas para ajudar, por exemplo, os empresários a lidar com esta problemática? Ou não houve necessidade de se encontrarem medidas adicionais, de se criarem ações suplementares para esse auxílio? Eu confesso que nós, em Braga, não tivemos a necessidade, acho que a verdade é essa, e não tomámos nenhuma medida em especial para esta situação. De facto, nas empresas, o fenómeno que sentimos com mais incidência, que mais preocupou as empresas, era um bocado a desmotivação que acontecia nos trabalhadores, porque os salários que aconteceram no ano de 2022 e agora em 2023 foram abaixo, a atualização salarial e média foi abaixo daquilo que foi a taxa de inflação e, portanto, as pessoas perderam poder de compra, mas a verdade é que neste período, apesar disso, as vendas foram subindo, globalmente, não estou a falar individualmente de cada estabelecimento, mas globalmente as vendas continuam a crescer, a um ritmo mais moderado do que, se calhar, poderíamos estar a crescer se não houvesse este fenómeno de inflação, mas continuámos a crescer e, portanto, não houve assim nenhuma situação particular de especial, atenção, e, como digo, preocupa-nos bastante mais a questão das taxas de juros. Doutor Luís, em FAF e na zona de baixo não houve necessidade de potenciar ações, tendo em vista o apoio aos empresários para lidarem com esta situação? Obviamente, nós, em termos de associações, temos uma capacidade de intervenção limitada, e depois, na sequência daquilo que também estava a dizer há pouco, em termos daquilo que são a alavacagem, a detecção do problema, a alavacagem das situações e determinar ações, ainda não houve esse tempo, se calhar, mas também não sentimos propriamente essa dificuldade. Há, sim, a nível de algumas empresas que passaram por... Mas tem a ver com os setores, não é? Portanto, a economia tem... É um mal, a indústria é outra, estamos a falar de realidades diferentes, e estamos ali um bocadinho colados entre o texto e os chapados, não é? Portanto, FAF e Solim também já... E a zona de Felgueiras? A zona de Felgueiras estamos ali, portanto, as contingências já levaram a alguns feixos, que levam também depois... É sempre um ciclo, até porque, fazendo aqui uma... saltar do caril, passar para outra, para outra... Quando existe este ciclo, obviamente também se potencia as próprias pessoas a criar os seus próprios negócios. Portanto, saem de uma situação e há... Passado algum tempo, essa é a realidade que sentimos, depois as associações são procuradas por pessoas que querem criar os seus próprios negócios. É uma situação de desemprego. É uma dinâmica diferente em termos da economia. Claro que há situações muito... A nível da esfera bancária, digamos assim. Muitos contratos renegociados, muitos prazos, muitas formas de... Teve que haver essa flexibilização. Sim. Foram mais situações individuais do que uma questão coletiva. Exatamente. Mas, mas agora só... Sim, sim, há mais uma vez. Entretanto, lembrem-me, porque nestas crises, e na verdade foi uma crise que se viveu, às vezes o principal problema que ocorre é a natureza mais, vou-lhe dizer, psicológica. O efeito psicológico que causa nas pessoas. E, portanto, o trabalho que se fez, e nós aqui fizemos em parceria com o município, foi tentar contrariar esta retração natural que as pessoas tenham pop ou pança. E, portanto, tentar estimular o consumo, obviamente. Injetar confiança. Exatamente. Injetar confiança nas pessoas, para que as pessoas continuassem, de facto, a consumir e não gerar aqui... Sem o receio. ...uma crise efetiva de... Isso às vezes é o pior. Isso às vezes é o pior. Portanto, isso é o pior, e, portanto, esse trabalho fez. Nós temos um conjunto de atividades de dinamização económica e de pontos de venda que, conjuntamente com o município, levá-nos a cabo para, de facto, injetar essa confiança e estimular o consumo. Mas foi o necessário. Sr. Toro, há pouco falou-se aqui, já se tocou de leve, e eu esperei por este momento para lhe direcionar agora a conversa para esse campo. Falamos ali de empresas, agora eu queria ouvir a sua opinião. Isto mexeu e continua a mexer com a vida com o bolso dos portugueses, porque o dinheiro mais caro, quem tem créditos à habitação e não só fica com a prestação mais alta, essa é a realidade do dia-a-dia, as pessoas chegam a casa, olham para um extrato bancário, se tiverem a banca digital, veem quanto é o pagamento do próximo mês, ficam assustadas. Foram criadas medidas de apoio para mitigar essas preocupações, para fazer face a essas dificuldades das famílias. No quadro legal, foi feita alguma coisa para ajudar essas famílias? Foi, foi. Não há dúvida nenhuma que o governo, em relação à situação dos contratos de crédito para a habitação, só para a habitação, portanto, e daí o que nós vamos falar e os diplomas legais que nesse sentido saíram tiveram como destino, portanto, a habitação própria e permanente das famílias, não outra, não uma segunda habitação e é claro que também não teve a ver com os arrendamentos não habitacionais, portanto, os restantes arrendamentos, os comerciais, os comerciais, muito tempo. Mas, para os arrendamentos com habitação, sim senhor, o governo foi produzindo legislação nesse sentido. Não tão recentemente, nós podemos falar do Decreto-Lei 80 a 2022, portanto, já de 15 de novembro, que já nessa ocasião... No ano passado. Sim, 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 já nessa ocasião, portanto, tomava medidas na questão do alargamento do prazo da amortização de créditos, portanto, de contratos de crédito, portanto, implementando medidas nesse sentido, portanto, o que era, daí eu lhe dizer que não é um fenómeno recente e, nomeadamente, tinha em vista exatamente permitir, sobretudo, um alargamento do prazo da amortização dos contratos de crédito, naturalmente, que não era, assim, de uma forma geral, mas era de uma forma selecionada, por exemplo, nós teríamos de estar a falar em contratos de crédito até 300 mil euros, não podiam ser superiores, o indivíduo comprava uma casa de meio milhão ou de um milhão de euros, não podia ter a mesma ajuda que... esse benefício. E, para além disso, naturalmente, portanto, tinham que, se também é que se prever, portanto, um agravamento da taxa de esforço, a família, se tinha possibilidades de pagar o financiamento que contraiu para a aquisição ou para a construção da casa por 200 mil euros, não, não podia, naturalmente, recorrer a este apoio. mas quem não tinha e, sobretudo, isso verificou-se naturalmente em termos de, portanto, da taxa de esforço que, na ocasião, se fixou em 36%, as famílias que viam, portanto, os seus rendimentos serem agravados com o pagamento da prestação em 36%, portanto, tinham direito a isso. e, portanto, e, como digo, até 300 mil euros e, para além disso, também, naturalmente, com o controle. E, tanto mais que, portanto, isto tinha, nomeadamente, recursos e, nomeadamente, era uma situação que as próprias instituições financeiras, portanto, verificavam, verificavam-se, de facto, aquela pessoa que tinha contraído o contrato de crédito estava ou não estava a apresentar necessidade. Estava a apresentar necessidade de contratá-los no sentido de tentar resolver o plano com eles. Quando não os contratava, o próprio mutuário podia os contratar. Claro que eu estou-lhes a falar de um diploma que está a acabar. Aliás, o término dele é, precisamente, agora em dezembro de 2022. Não sei se vai ser ou não renovado, mas o término dele é exatamente neste mês de dezembro. Depois, a seguir, apareceu outro, o decreto de lei 91-2023, de 12 de novembro, que veio, portanto, permitir uma medida designada por fixação durante 24 meses da prestação de crédito. Portanto, nesse aspecto, o que é que, portanto, aconteceu? Aconteceu exatamente o seguinte, a pessoa que tinha dificuldades financeiras, portanto, em termos de pagamento da taxa do empréstimo ao banco, podia recorrer, portanto, a essa medida. Dizer, bem, eu durante 24 meses quero ter aqui um alívio, era o chamado alívio. Portanto, e então a lei fixou-o em 24 meses e, nomeadamente, um período em que, portanto, que era desde novembro de 2023 até 31 de março de 2024, vai terminar em 31 de março de 2024, e era dado através do Banco Português de Investimento. Portanto, a prestação, portanto, tinha... Era fixada, não? Era fixada, portanto, a nova prestação correspondia mais ou menos a uma aplicação de 70% do juro, de juro, de referência, portanto, do mercado interbancário europeu com a taxa do Eribora a seis meses e, portanto, e é claro que isto não era para todos, tinha condições e tinham critérios. E as condições, como eu referi, eram exatamente a 24 meses, portanto, era uma... portanto, não poderia durar mais tempo. e também teremos que ver os contratos, contratos com mais de cinco anos, com menos de cinco anos, não. E, além disso, também tínhamos que estar aqui a ver, portanto, também a taxa de esforço, portanto, em relação à pessoa que pedia esse benefício e também, nomeadamente, tinha que obedecer a determinados critérios, que era, portanto, o contato ser celebrado até 15 de março de 2023, tínhamos que estar a falar de uma taxa não fixa, mas uma taxa variável, ou se numa taxa mista, portanto, com a aplicação da taxa variável no momento e, portanto, e, portanto, e também a pessoa que recorria a este tipo de apoio não podia estar em cumprimento, nem sequer em moratório no pagamento das prestações, nem no estado de insolvência. O processo, portanto, esta fixação, como eu há pouco referi, em termos desta medida, portanto, é desde novembro de 2023 a março de 2024 e o processo era muito simples, era fazer o pedido de adesão, portanto, ao banco, é que no caso ao banco português de investimento, ao BPI, e, portanto, o banco tinha 15 dias para dizer à pessoa sim senhor, portanto, tem essas condições, nós obteríamos essas condições, as pessoas tinham 30 dias para dizer-se aceitado. Portanto, esta foi uma medida deste diploma legal. Depois, há uma outra e nesse aspecto a última, que é do Decreto-Lei 20 B. 2023, 22 de maio, que aqui veio permitir com apoio extraordinário às famílias. portanto, temporário, também, também, não é? Em termos definitivos. Até porque aquela, retomando um pouco atrás, os 24 meses que havia de fixação, depois eram recuperados mais adiante. O que quer dizer, a pessoa, já, eu tive 24 meses de fixação, paguei menos e não vou pagar, não, pagar não, até porque havia, havia, portanto, a fixação da prestação, nesses termos, mas em relação ao capital, em relação aos juros. E depois, naturalmente, a pessoa, como eu há pouco referi, quatro anos após essa regalia, tinha que, reembolizar, entrava outra vez na situação normal do contrato. Ou então, se o contrato tivesse menos de seis anos, logo nos dois anos antes do contrato terminar, tinha exatamente que fazer isto. aqui no apoio extraordinário às famílias. Portanto, também temos aqui limites, por exemplo, o contrato tinha que ter um valor igual, ou inferior a 150 mil, não podia ser mais. A família tinha que ter um rendimento máximo até ao sexto escalão do IRS, que são 38 mil 620 euros, e, portanto, e também tinha que ter uma taxa de esforço na casa dos 35 pontos percentuais. Portanto, mais nada. E, portanto, teria que ter essas condições para beneficiar, portanto, desses apoios. Portanto, e resumo, para que as pessoas fiquem, portanto, com uma ideia, nós temos exatamente isto. Temos, portanto, um primeiro diploma que veio, exatamente, alargar o prazo da monetização dos contratos, um segundo diploma que veio, portanto, permitir a fixação das prestações durante um período de 24 meses com as formalidades que eu referi e um terceiro diploma que veio, portanto, permitir, portanto, como há pouco referi, apoios extraordinários, temporários, portanto, às famílias, portanto, no pagamento das prestações. Decreto. Isto tudo, reparem, sempre fixado em termos temporários e, portanto, e nunca com aquele sentido de dizer não paga-se, não, mais gozar durante este período que temos crise, sobretudo, exatamente como há pouco nós aqui referimos por causa dos aumentos de juros, foi as taxas de juros que disputou tudo isto, porque todas estas prestações foram agravadas exatamente pela subida enorme de taxa de juros, nós vínhamos de um período em que a taxa de juros era zero, ou quase zero, portanto, e de repente teve uma subida extraordinária e da forma que, nesse aspecto, o Governo no ano de 2022, 2023, publicou estes três diplomas para ajudar as famílias. E no arrendamento há alguma medida também? Há, no arrendamento também houve medidas exatamente, eu diria, semelhantes a estas. Nós falamos exatamente dos apoios ao crédito à habitação, nos arrendamentos também habitacionais, portanto, só em relação aos habitacionais e mais, habitacionais de casa própria e para a habitação própria permanente. Permanente. Se for uma segunda habitação, nada, não há nada. Portanto, e aqui o Governo também publicou alguns diplomas legais nesse sentido. E também eu volto a dizer o seguinte, não é, portanto, nos anos de crise, com a subida de juros, legislau-se mais. Mas também já antes, antes, eu posso referir um decreto de lei de 2019, que é o 68 de 2019, de 23 de maio, que já nessa ocasião falava exatamente na renda acessível. Portanto, veio prever o arrendamento com renda acessível, porque aí já começaram a aparecer dificuldades. Mas as dificuldades agravaram, sobretudo, naturalmente, nos últimos anos, em 2022 e, sobretudo, em 2023. E há uma lei, um decreto-lei que é fundamental nisto, que é o decreto-lei 20B-2023, que, aliás, é um decreto-lei misto. E misto porquê? Porque tem um, portanto, aplica-se aos créditos à habitação, em parte, e outra parte aplica-se do apoio ao arrendamento, ao arrendamento habitacional. Como referimos, e para que não haja, nomeadamente, dúvidas, estamos a falar exatamente para particulares, isto aqui não é para empresas, é para pessoas, para pessoas singulares, e, nomeadamente, sempre em habitação. E mais, habitação própria e permanente, nada do resto. Quem quisesse adquirir uma habitação, um apartamento para rentabilizar, não, não tem apoio nenhum. Tem apoio só para habitação própria e permanente. Aqui, este decreto veio exatamente dar um apoio extraordinário e temporário às famílias, que também, pronto, nesse aspecto, tinham a possibilidade, portanto, de beneficiar de apoios. E aqui, mais uma vez, o que é que se exigia? Exigia que os agregados familiares não tivessem rendimento superior ao 6º escalão do IRS e tivesse uma taxa de esforço também no rendimento anual de 35 pontos percentuais. O que quer dizer que, portanto, logo eram essas duas condições. E depois, naturalmente, como eu há pouco referi, habitação própria e permanente e o prazo de 5 anos. O prazo de 5 anos. Aqui, quem, naturalmente, portanto, e qual era o apoio, o apoio máximo que era dado? 200 euros por mês. As pessoas tinham, em termos de apoio máximo, 200 euros por mês. Não, podia, portanto, não, não, não era mais, podia ser menos. O teto? O teto era mesmo 200 euros por mês. Isto era atribuído, oficiosamente, pela IUR, isto é, pelo Instituto de Habitação da Realitação Urbana, e era pago pela Sonesta Social. Portanto, e, nomeadamente, quem indicava, quem indicava e quem dava instruções, portanto, dos beneficiários, era a AT, portanto, a Autoridade Tributária, que dizia, portanto, quanto era o montante que a pessoa ia beneficiar e por que período. Portanto, repare, e este, para mim, de tudo aquilo que nós tivemos a analisar, era o decreto, era, ao fim e ao cabo, o plomo legal fundamental. Porque, depois surgiu outro, e é o, ao fim e ao cabo, o final, até com muita propaganda à mistura, que, ao fim e ao cabo, pouco deu, ou deu muito pouco, que é a Lei 56, de 2023, 6 de Outubro, que veio criar as medidas no âmbito da Habitação Mais. Este foi mais um, eu diria, mais um flop, não é? Até porque, repare, estamos a falar do arrendamento acessível. já vem desde 2019. Depois estamos a falar, portanto, de outras medidas de investimento e apoio ao crédito. Já estavam previstas no decreto, Lei 20A, de 2023. Tem aqui, depois, aquela situação do Estado adquirir, o Estado, portanto, o Governo adquirir, portanto, habitações, algumas até degradadas e depois destiná-las à habitação acessível. Portanto, mas reparem, como eu digo, isto, portanto, é uma lei que, de facto, não beneficiu muito, não beneficiu muito e mais, e, curiosamente, até prejudica os proprietários. E os contrários? Os proprietários. Vem mexer muito com a questão da duração dos prazos, das alvações. Vem mexer com isso. Isso, isso. E, nomeadamente, os proprietários também levaram por tabela. Eu dou o exemplo que aliás está, é um artigo desta lei, que diz o seguinte, portanto, a pessoa tinha um arrendamento, estava a receber, portanto, uma renda alta, por exemplo, 1.500 euros. acabou o arrendamento. Agora, para o arrendar, só pode aplicar a renda, portanto, só pode aplicar uma renda com mais um ponto, 1.02 de atualização. O que quer dizer que os que tinham rendas altas ainda beneficiam, porque podem aplicar 1.02, mas aquelas que tinham rendas mais baixas, portanto, mas que ainda não estão dentro dos critérios da renda acessível, porque a renda acessível, portanto, está controlada por regiões. A renda acessível, por exemplo, em Braga, não é mesmo a FAF. Sim, está, está em Braga, está devidamente atualizado. Está devidamente atualizado. Os preços de renda estão definidos. O que acontece? A pessoa tem uma casa no mercado do arrendamento, tinha uma renda normal e até baixa, agora, se é que é zero, atualizar, tem que ficar dentro da renda acessível, aplicando-lhe mais 1.02, o que quer dizer que é um aumento mínimo. Quase em risco. Enquanto que há outros, há outros, cria uma injustiça tremenda, enquanto que há outros que tinham, portanto, já rendas altíssimas, aquelas rendas até inflacionárias, estão bem, estão bem. Porque, se a renda acessível, por exemplo, era de 500 euros para a regisão, eles estavam a receber 1.500, agora, aos 1.500 podem aplicar 1.02. Continuam beneficiados? Beneficiados. E os proprietários levaram também porrada, porque acabaram, na verdade, também tiveram prejuízo, porque acabaram, na verdade, porque se tinham sido honestos, se tinham feito os arrendamentos a rendas normais, não tinham abusado, não tinham especulado, foram prejudicados, porque agora, nas atualizações da renda estão limitadas. Vamos avançar nos nossos temas, até porque o tempo corre rapidamente, vamos para outro tema que também está na atualidade, tem a ver com o salário mínimo nacional, que tem sofrido atualizações, tem sofrido aumentos, temos assistido nos últimos anos um aumento progressivo também do salário mínimo nacional, para 2024, vamos ter aumento, doutor, vamos ter atualização do salário mínimo. Vamos, vamos, foi publicado o decreto-lei 107, 2023 a 7 de novembro, que veio já a prever a atualização do salário mínimo a partir de 1 de janeiro de 2024 para 820 euros. O que quer dizer que... Para o público e para o privado. Esta é para o privado, já vou falar no público, o público também sobe, mas neste momento só lhe estou a falar no privado. no privado. E vou lhe dizer o seguinte, repare, é o maior aumento que aconteceu até hoje no salário mínimo nacional. Nunca tinha acontecido um aumento tão grande como este. E mais, é que nos veio colocar, que nos veio colocar, nomeadamente, nesta situação. As empresas vêem a situação delas muito agravadas. Porque agora, repare, jogando com o aumento do salário mínimo, jogando também com o aumento da TSU, que também aumenta, naturalmente, em combinação com os salários, um trabalhador que tem 820 euros custa a uma empresa por mês mil e... mil e quarenta euros. Mil e quarenta euros é quando uma empresa, portanto, com um trabalhador com o salário mínimo vai despender por mês. E torna, nomeadamente, o nosso salário, portanto, já, portanto, de uma certa maneira, portanto, elevado, em comparação com, até com o resto da Europa. Veja, nós hoje, o salário mínimo nacional português é o décimo maior da Europa. E é curioso que, nós mesmos, víamos o problema do salário mínimo nacional, isto é, mas o curioso é que tem sido, tem vindo a ser, a ganhar adeptos. Vejam que a própria Alemanha que não tinha salário mínimo nacional hoje tem, que está fixado em mil e quatrocentos e quarenta euros. Portanto, o que quer dizer que há um certo movimento de certos países, portanto, em termos de salários mínimos. Claro que há subidas, há descidas, há países, como exemplo, a Grécia, que desceu o salário mínimo. Pronto. Isto em relação às empresas, portanto, ao setor privado. Ao setor público, também houve aumento, e é curioso, que aumentou uma média de três por cento. E o mínimo do salário, do salário, o mínimo, o salário praticado na função pública, são 821,80 euros. O que quer dizer que está alinhado. Há um aumento apenas de um euro e 83 cêntimos. E, portanto, repara, a função pública também aumentou sempre no mínimo de três por cento para os setecentos mil funcionários públicos. É algo, é algo que o país tem que pagar. Eu agora queria ouvir a voz das associações, no caso de Braga, de Fafo, Cabeceiras e Celurico. Como é que as empresas, Dr. Rui Marques, como é que se possui, vão lidar com este aumento? Têm a capacidade de vosso refletir também tudo isto? Há bocadinho falamos, os custos de produção vão aumentar, não é? As empresas estão preparadas para lidar com estes aumentos? Que remédio! Que remédio! Não tem outra possibilidade que não conseguirem aguentar este aumento. A verdade é que o aumento não é propriamente novidade, porque no acordo que foi celebrado com as confederações patronais, tinha-se perspetivado que haveria nos próximos, num conjunto de anos, aumentos sucessivos até ser atingido um determinado patamar. E, portanto, esse aviso prévio à navegação foi importante. eu creio que este aumento também, na verdade, é necessário para a economia e para o país, porque, de facto, Portugal tem um nível salarial relativamente baixo e não pode continuar assim, porque, embora seja difícil as empresas conseguirem acompanhar estes aumentos sucessivos e muito significativos nestes últimos anos do salário mínimo, é verdade que é difícil acompanhar, a verdade é que se nós não aumentamos, vamos continuar a perder talento que formamos de forma um instinto de muitos recursos nas nossas universidades, nos nossos institutos politécnicos e as pessoas, naturalmente, têm aspirações, querem concretizar os seus projetos de vida e não veem essa possibilidade de ser concretizada em Portugal e imigram. E, portanto, isto não é uma solução para o país. Agora, é verdade que os salários devem, desejavelmente, ter atualizações salariais relacionadas também com aquilo que é o desempenho da produtividade das empresas. Só que se estivéssemos a crescer os salários ao ritmo do aumento da produtividade, muito principalmente este aumento ia ser muito lento, porque temos algumas lacunas do ponto de vista da gestão que faz com que a produtividade esteja a crescer a um ritmo mais baixo do que o que era desejado. Portanto, eu reconheço as virtualidades destas subidas artificiais dos salários, provocadas por salários mínimos. eu acho que de facto é necessário, mas coloca de facto um grande desafio às empresas, porque está a ser muito rápido e tem sobretudo um efeito que eu diria que é um bocado perverso de as empresas não conseguirem aumentar os salários de todos os trabalhadores com esta dimensão. Nós temos agora um aumento salarial superior a 6% no salário mínimo e é impensável. Para a generalidade das empresas aumenta a 6% todos os salários. E o que é que acontece é que todos os salários que estão acima do salário mínimo acabam por ficar ali com um efeito um bocado de desmotivação porque olham para trás e o que vêm é o salário mínimo cada vez agarrá-los a estar mais próximos. Aliás, temos visto isso que a nossa base de trabalhadores em Portugal que recebe o salário mínimo tem crescido nos últimos anos, nos últimos 3 anos, de forma muito significativa porque o salário mínimo está a subir de facto a um ritmo muito elevado. Mas eu confesso que não vejo outra possibilidade para que o país possa também convergir com a União Europeia e que possamos todos nós vivermos melhor. Coloca desafios às empresas? Coloca. É verdade que sim. Mas não vejo que seja possível fazermos isto de outra maneira. Doutor Luís Carvalho, as empresas estão preparadas para lidar com esta nova realidade, aumento de custos de produção, aumento de custos fixos, no caso, a mão de obra vai ficar mais caro. Necessariamente. Isto é um efeito que não vou dizer adverso, até porque já estava consensualizado em termos de acordo coletivo de trabalho nos tais anos. Não é uma progressão que fosse diferente, muito diferente. Pronto, estamos a falar de um ritmo talvez um pouco mais acelerado, mas estava, de facto, aliás, a CCP também, nós fazemos parte, advogou isso mesmo. A questão aqui era também ser deslevado com algumas medidas laterais a nível de legislação do trabalho, alguma flexibilização. Isso, em termos de ganhos por atividades, era muito importante. Portanto, as empresas não são contra os aumentos de salários, porque eles sabem que os salários também são, essa injeção na economia é necessária. a questão é que às vezes estamos presos de um lado pela falta de flexibilização, portanto, se formos para o extremo dos Estados Unidos, não é que os salários são pagos à semana ou por e fora, não vamos por aí, mas há alguma flexibilização em termos da legislação de trabalho, porque depois um trabalhador, quando nós pensamos no salário, não é, às vezes 14, não é, não são 12 meses, são 14, mais os anos em que ele vai estar vinculada a, não estamos a falar de contratação de curto termo, não é, portanto, se pensamos num trabalhador que está há muitos anos na casa, portanto, há uma série de legislação que está ocupada, portanto, em termos de legislação não falta, é muito, é muito vasta, não é, portanto, é um coletivo de força muito forte. E, por outro lado, o peso dos impostos, não é, portanto, se temos o agravamento da TSEU, se temos, e se não há uma sensibilidade da parte fiscal do apoio à contratação, que é muito importante, porque as empresas neste momento têm falta de recursos humanos, falta de recursos humanos qualificados, muito, não é, mas falta de recursos humanos identificados na mesma. Sim, também desqualificados. Portanto, há esta dualidade, não é, portanto, de facto, as empresas para sobreviver precisam de recursos humanos, precisam de contratar, precisam de pagar estes salários, não há voltas a dar. portanto, a gestão das empresas tem que adaptar-se a essa realidade. É aquilo com que as empresas e os empresários vivem e sobrevivem todos os dias. Portanto, não há nenhum dogma à volta da questão da subida dos salários, é o que é governatório para nós, dentro de um quadro em que necessariamente há algumas medidas adicionais que deveriam fazer parte desse pacote. Deixe-me só complementar aqui, porque o Luís tocou aqui um ponto que eu acho que é de facto verdadeiramente importante, tem a ver com a questão fiscal e contributiva. Porque este esforço é difícil, estamos a fazer enquanto país, e não pode ser feito única, exclusivamente, à custa das empresas, porque as empresas também, de facto, não estão a ter aumento de negócio e de produtividade, que justifica estes salários. Portanto, também tem que haver aqui compromisso e ajuda do próprio Estado. e a verdade o que nós vemos é que o país nunca, mas é que nunca na sua história, recebeu tantas receitas de IRS, portanto, rendimentos do trabalho como hoje recebe, nunca teve tantos trabalhadores a descontar para a Segurança Social como hoje tem, nunca arrecadou tantas receitas para a Segurança Social, portanto, descontos pelos trabalhadores e pelas entidades empregadoras como hoje, e, de facto, o Estado arrecada tanta receita, mas tanta receita e entrega-nos um serviço público cada vez pior. E, portanto, o Estado inevitavelmente tem que começar a libertar-se dos vícios que tem e ajudar a economia, ajudar as empresas e ajudar as famílias e tributar com a menor intensidade, nomeadamente os rendimentos sobre o trabalho, porque só deste modo é que nós conseguimos fazer este caminho que estamos aqui hoje a falar, nomeadamente da valorização salarial que todos almejamos, mas que, de facto, é difícil, mas o Estado tem que ser um parceiro ativo. Muito bem, fica aqui o ponto de vista e muito bem esclarecido também por parte deste magnífico painel. Eu estou a olhar para o relógio, as horas vão avançando, temos ainda alguns temas que eu queria tocar. Soutor, com isto tudo há também e tem existido com o... focámos aqui no início desta mesa redonda na questão da inflação, das dificuldades, é factual que aumentaram também as insolvências, as empresas que, por assim dizer, foram à falência, no caso. É verdade, mas, curiosamente, não tanto como era previsto no princípio do ano de 2023. No princípio do ano de 2023 havia aquelas expectativas, portanto, dos financeiros, porque às vezes dizem que... e falamos das bruxas, as bruxas acadivinham, mas, curiosamente, não é só as bruxas, os financeiros também fazem muitas vezes isso, aliás, e é a missão deles, a missão deles. Aliás, nós tivemos um professor de finanças que dizia, bem, eu só tenho um azar, não acerto o euro milho, quando o resto do previsão faço eu, só que as minhas previsões às vezes estão certas, estão erradas. Então, no início do ano de 2023 vejam a previsão de insolvências 20, 30%, não aconteceu nada disso, não aconteceu nada, não aconteceu, muito menos, muito menos. Andaremos na casa dos 7, 8%, e nomeadamente, portanto, em setores, portanto, que já são tradicionais, nós estamos a falar nos textos, no galzado, também... Na CCM de advogados tem assistido? Tem, 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 tem. Nós, aliás, nós, uma das áreas que nós muito trabalhamos, e eu diria diariamente, exatamente, nas áreas das insolvências. Mais, das insolvências das empresas, como eu digo, e é isso que eu estou agora a falar, que tem aparecido muitas, e também na área da insolvência dos particulares, das pessoas, que as pessoas, nomeadamente, sobretudo, aquelas que têm financiamento, financiamentos bancários, para aquisições de casas, ou financiamentos pessoais, portanto, decretos pessoais, essas, com taxas e juros ainda completamente astronómicos, não é? De 14, 15, 18%, essas, como eu digo, não vale a pena tu queres pagar. O melhor é cortares a direito, requerer a insolvência, arrumamos a história, precisão mais passar a tua vida a pagar e não pagas nada. E de forma que, repare, também, mas também nos particulares, as insolvências não alentaram tanto como era previsto. O que quer dizer que as empresas e as pessoas foram aguentando. Agora, eu tenho aqui, eu lanço, eu lanço este aviso e este alerta, porque eu estou, estamos convencidos, nomeadamente, no nosso escritório, a CCM Adelar, está convencido, a nossa área, o nosso departamento desta área está convencido, que há muitas empresas que estão numa situação de insolvência e não as estão a requerer. E há muitas pessoas que também estão numa situação de insolvência e não as estão a requerer. E é uma asneira tremenda, porque têm que as requerer, são obrigadas a requerer as insolvências, sou pena dos criadores as requererem e ficam numa situação muito pior e, nomeadamente, é uma medida legal. Aliás, é uma medida que a lei oferece às empresas e às pessoas para, nomeadamente, mudarem de vida, mudarem a situação e, nomeadamente, nas insolvências, podemos falar num pé, num plano de recuperação das insolvências, que, portanto, quando é possível, quando não é possível, é insolvência. E, nomeadamente, é o seguinte, se o gerente ou o administrador, e agora vou-me referir às empresas, não pede ou não requer a insolvência no prazo que a lei prevê, que são seis meses, a partir do momento que começa a ter dificuldades em pagamentos, o cesso a pagamentos, vai ter problemas e problemas graves. Porquê? Porque se vai sujeitar o gerente, administrador, não é? da empresa a ter uma insolvência culposa. E uma insolvência culposa vai destruir-lhe a vida pessoal. Pessoal. Porque as insolvências culposas têm medidas muito gravosas, nomeadamente de os impedir de gerir empresas, de participar na vida social, política, e, pior, vai responsabilizado por todas as dívidas da empresa, em termos pessoais. O que quer dizer que, fazendo essas asneiras de não requerer a insolvência, no tempo devido, corre o risco de destruir a empresa, que a empresa vai ser destruída depois com a insolvência. E vai destruir a vida dele e a família. Às vezes, agasta isto tudo. E nós estamos constantemente a letar, os gerentes, os administradores, não tenham medo, não tenham receio de pedir a insolvência. São obrigados a pedir. Leio, obrigamos a pedir. Se não pedir, acabou. E mais, outra coisa que nós também queremos dizer, que andamos lá, como costumam dizer, no terreno todos os dias, houve tempos em que os tribunais, em termos de insolvências culposas, era raro. Era raro. Raro. Mas hoje, os tribunais estão a condenar com muita frequência as empresas por insolvências culposas. O que é um fator que alterou. portanto, reparem que eu costumo dizer que nos tribunais também há alterações, não vou falar em moda, não é moda, mas há alterações, portanto, de decisões. E hoje, com muita frequência, posso-vos dizer que o nosso escritório nunca teve tantos processos com insolvência culposas que alguns nem sequer não estávamos a contar com eles, que hoje os tribunais estão, portanto, a condenar. Em relação às pessoas, também um alerta, que as pessoas às vezes também adormecem e devem pedir a insolvência, porque se pedirem a insolvência tempestivamente, tempestivamente também, reparem, o que é que lhes acontece? Podem gozar do benefício da exoneração do passivo restante. O que quer dizer que durante 13 anos ficam sujeitos, portanto, a contribuir para a massa insolvente contribuindo à quantia, que se for, por exemplo, salário mínimo nacional só tem o contribuir com os subsídios, e depois ficam livres, libertos, e podem naturalmente começar do zero. Se não o fizer, se não o fizer, não vão ter o benefício da exoneração do passivo restante. Quer dizer que vão ficar insolventes no mínimo 20 anos, que é o prazo bem alargado da pesquisa. E, portanto, reparem, e fica aqui este alerta para as pessoas e para as empresas que isso acontece. Isso é muito grave. Muito, muito, muito grave. Muito sucintamente perguntava aos dois representantes, ao Dr. Rui Marques e também ao Dr. Luís Carvalho, nos casos, as associações, são muitas as empresas que têm partido para a insolvência? Não. Confesso que na nossa região, e eu acredito que aqui possa haver realidades distintas em cada um dos territórios, em Braga, felizmente, nesta região, não sentimos nenhum fenómeno extraordinário relativamente ao processo das insolvências. Eu creio que isso serve a duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque temos empresários de facto muito resilientes e a pandemia teve ali um processo de desintoxicação de muitas gorduras que as empresas tinham, que as tornou agora muito mais resilientes a estas dificuldades. E, de facto, não houve tempo para voltarem a criar vícios, as empresas estão ali muito fit e, portanto, conseguiram aguentar este embate de uma menor baixa de negócio sem grandes turbulências. Por outro lado, a nossa região em particular tem uma especialização do ponto de vista da indústria que não está a sofrer como outras. Não temos muita dependência do setor do têxtil e do calçado como outros territórios. Embora tenhamos aqui algumas empresas do têxtil, mas, na verdade, Braga é dos conselhos no país que em Portugal está a crescer mais. Se não for o que está a crescer mais, é dos que está a crescer mais este ano em nível de exportações, em contraciclo com o que está a acontecer no resto do país e a média nacional. E, portanto, não está a acontecer nenhum movimento anormal, pelo contrário, o que temos sentido é uma grande dinâmica do ponto de vista da constituição de empresas e depois há aquele processo de renovação natural de empresas que acabam o seu ciclo de vida mas que surgem novas neste momento, surgem muito mais empresas do que aquelas que encerram. Portanto, na nossa região não estamos assim nada de especial a esse nível, felizmente. Doutor Luís Carvalho, a realidade de fato de cabeceiras e de solerico de baixo está muito em solvência? Não andará muito disperso. De facto, também temos uma realidade mais diferenciada em termos da dependência dos setores tradicionais em termos da indústria mas a metáloga mecânica, por exemplo, está crescendo, não é? Se há um setor que está pior há outro que está melhor e, de facto, também se aquele ciclo que eu estava a apontar há pouco que há criações, não é? Portanto, algo não é destruído, transforma-se, digamos assim, temos empresários a mudar de área, por exemplo, da área dos serviços para a área do ecoturismo, pronto, há uma diferenciação, já não há aquela dependência e ao final, claro, há empresas que têm algum impacto com trabalhos quando fecham, isso existe, mas são ciclos também, já existe, portanto, essa fase de ciclos do setor do texto é muito, muito, muito estudada, não é? Infelizmente, tem repercussões negativas na vida das pessoas, não é só da própria empresa que acaba por se extinguir. Só queria deixar um apontamento que há pouco me passou e que agora me recordei, portanto, nós aderimos na questão do apoio às famílias, damos a mão, mais uma vez, aos serviços sociais da Câmara do Faf, portanto, que eles têm a atribuição de um cabalos de metal e as famílias depois têm um outro, um voucher que depois é possível descontar no comércio local, aí já intervimos em termos da sensibilização das empresas aderentes e da gestão da logística dos descontos dos vouchers, portanto, há esse, localmente, digamos assim, essa atuação, não em termos de minimização do comércio, portanto, não tem aquele impacto a nível daquilo que já era do ano passado, portanto, não há, portanto, há ali umas medidas pontuais de alegamento dos prazos, fruto da experiência que foi pedido também, mas em termos das insolvências, elas registram, estão a acontecer, não estão a impactar tanto quanto se previa, mas acho que também é de boa nota de tomar aquilo que o porto comentário foi salientando, portanto, são ciclos de transformação e há que estar atento e os empresários na sua vida normal de empresários sabem e que têm ciclos e que têm de tomar medidas, às vezes são algumas importantes negativas, digamos assim, é depois enfrentar as coisas a tempo pior e saber gerir as coisas da melhor forma. Desse aspecto, acho que esse sintoma de crise generalizado não está, porque lá está, há setores que estão melhores e outros que estão piores, mas no conto geral as coisas vão-se nivelando mas com dificuldades, obviamente. Eu agora... Eu quero só dizer só mais uma coisinha muito rápida, César, e continuando nomeadamente aquilo que o Sr. Torro e o Dr. Luís disseram, é que a questão das insolvências tem que ser vista mesmo com muito cuidado, porque nós continuamos a ter aquela situação de um país, de um governo, que de facto faz isto, que nós advogados e em especial o nosso escritório protesta, protesta muitas vezes, mas não pode ser dos protestos porque isto são medidas legais, portanto acabou e os advogados como sabem não fazem leis mas trabalham com as leis, que é a história das dívidas ao Estado estarem super protegidas, quer dizer segurança social e finanças estão sempre salvaguardadas, sempre salvaguardadas, vais perdoar as dívidas dos bancos que não recebem, às vezes com garantias reais, com hipotecas, não recebem, dos trabalhadores que também não recebem, podem não receber, e de todos os fornecedores e tudo, Estado está salvaguardado, tem que receber, não recebeu da empresa, bem, vamos atacar o património dos desgraçados, dos gerentes e dos administradores que às vezes há séculos que não recebem e vão se responsabilizar. E depois há outra coisa que também é de relevar. Nós, por exemplo, neste momento já estamos a dar conselhos que consideramos certos, porque dependeu de uma ponderação nossa, em relação a algumas atividades, eu, por exemplo, na texta, voltando à texta, por exemplo, às confeções. Confessões efetivas. Olhem o nosso conselho, fechem, fechem isto, não estão com problemas, ou que estão com poucos problemas à segurança social e até, fechem. Porque acabou, isto acabou. Isto porquê? Porque hoje sabe-se, sabe-se, aliás, até há um diploma que saiu nesse sentido, que veio exatamente dar benefícios às empresas à conta disso, porque hoje sabe-se que essas atividades nessas indústrias, o qual sabe-se também, sobretudo nessas duas, mas há mais. Portanto, não são regulares. O que é dizer? O empresário, no início do ano, não sabe que encomendas vai ter durante o ano. Se calhar não sabe se vai ter no mês seguinte. O que quer dizer que, portanto, está num estabilidade muito grande. E mais, e se num mês recebe, e se for, portanto, a confeção é feita em uma desgraça, está a receber o mínimo, no outro mês não tem. E, nomeadamente, aparece agora um incentivo a dizer, portanto, de formação, na formação, temos formação, portanto, naqueles períodos em que as empresas estão paradas, exatamente para ajudar as empresas. Mas isto não chega. E, portanto, o que têm que fazer, e os nossos empresários têm que fazer, é o que nós estamos a dizer, é alterar, portanto, mudar a atividade, procurar as outras atividades, e aquelas que já não dão, não dão, não vale a pena existir nelas. Eu ia-mos tocar, no último ponto, e podia que, temos que ser mesmo celas que já ultrapassamos o nosso tempo, é um tema que merecia quase uma outra mesa redonda, como lhamos, que é o PRR, o que vem, o que está já definido, que as empresas poderão almojar. Doutor Clementino, muito sucintamente, o que é que as empresas têm em termos de plano de recuperação e resiliência para dispor, e também do quadro 2030, em termos de apoio? Oh, César, tu disseste-se uma coisa que é totalmente verdade. Dava outro debate, E que o Doutor Rui e o Doutor Luís concordam nisso, eu dava para falar aqui. Era outra mesa redonda. Outra mesa redonda, naturalmente, reparei, portanto, nós temos que mesmo, como tu dizes, e vamos fazê-lo, sintetizar esse. Ora bem, o PRR apareceu, portanto, e há um plano de recuperação e resiliência, portanto, de aplicação nacional, mas naturalmente com, portanto, por vindo da Comissão Europeia. Aliás, a Comissão Europeia aprovou o PRR em 2021, e para atalhar, atalhar rapidamente, tem um prazo de cumprimento de durabilidade até 2026, e naturalmente veio para ajudar os países, sobretudo países como Portugal, após a questão da pandemia, do problema da pandemia, para que, de facto, Portugal fizesse uma recuperação e pudesse acompanhar os restantes países da União Europeia mais desenvolvidos. E, naturalmente, o PRR, portanto, traz muito dinheiro. eu posso dizer que o PRR para Portugal dá 22,2 mil milhões de euros, o que é muito dinheiro. Só que, nós aqui tivemos um problema, e o problema para as empresas, as empresas têm apenas 30%, o que quer dizer têm 5 mil milhões de euros para as empresas. O resto ficou, portanto, para a administração pública, portanto, para ser gerido pela administração pública, e que ficou exatamente com os 70%, com os 11 mil milhões de euros. Isto veio, sobretudo, para três circunstâncias, ou três situações, sobretudo, mas que é exatamente para a transição climática, a transição digital, e também para a resiliência, que, de facto, portanto, depois da pandemia, portanto, era preciso os países ganharem resiliência, ganharem, naturalmente, como se chama, estufo, para ficar mais robustos, as economias, as empresas, tudo. E depois também, reparem, o problema que nós temos vindo a falar e que todo mundo fala da questão climática, não é? Que está aí. E depois a digital, que hoje é mais que batida e mais que sabida, que de facto, que está aí e o que está hoje, já não está, está numa evolução tremenda e o país tem que acompanhar. E isto, naturalmente, veio, 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 veio para Portugal. Nós, portanto, que se destina, nomeadamente, a programas de investimento e de reformas, que, se diz que, e que se critica que Portugal não as tem feito com o ritmo que devia fazer. Bem, em certa medida, não, mas também Portugal não está assim tão mal. não vamos dizer o que é mal quando não é mal. Portugal, neste momento, está numa fase de execução de 17%. Já foi buscar 5,14 mil milhões de euros no PRR. Ontem, exatamente ontem, o nosso primeiro-ministro anunciou, mais uma vez, com ar triunfalista, que a terceira e a quarta tranche também já estavam conseguidas e que são mais de 2.600 milhões de euros para Portugal. E, portanto, Portugal, repare, se falamos, por exemplo, numa classificação a nível de países europeus, Portugal está em quarto lugar como dos países que melhor está, portanto, em termos de execução do PRR. Portanto, não é assim tão mal. Não é assim tão mal. à frente de nós está a Itália e está a todos os países. Mas, repare, mas estamos a esse nível. E, portanto, e isso, naturalmente, veio exatamente permitir, portanto, o desenvolvimento que o dinheiro assina-se à saúde, portanto, ao desenvolvimento das empresas, isto por aí cima. O que, pena foi que, de facto, Gustavo abarbatasse ou ficasse com a maior parte. Bem, isto em relação ao PRR eu tenho de ser rápido como, na verdade, tu já ultrapassamos o nosso. Porque estamos a ultrapassar a medida. Posso-lhes dizer que, em termos de regulamentação, em termos de regulamento da União Europeia em 2021, em 41 que veio exatamente regulamentar o PRR, depois em relação ao Portugal em 2030. Bom, isto também foi um, portanto, ao fim e ao cabo um acordo que foi feito entre Portugal e a Comissão Europeia para vir desenvolver as empresas em Portugal. Aí também, repare, temos muito dinheiro. Curiosamente, o PRR, como há pouco falei, 22 mil, 22,2 mil milhões de euros. No Portugal de 2030 temos 23 mil milhões de euros. Estamos já a falar já em 50, quase 50 milhões. Não temos mais dinheiro. e então, repare, aqui a questão do Portugal 2030 foi exatamente, portanto, tornar o Portugal mais inteligente, o que é bom, lá ver, se isso é conseguido, não é? E, portanto, e que visa exatamente a inovação, a digitalização e tudo para aí em cima, o Portugal mais conectado, isto tem a ver com os transportes, nomeadamente com a questão da ferrovia, depois, nomeadamente, o Portugal mais próximo, portanto, as regiões interiores, tudo, e depois, nomeadamente, o Portugal mais social, do apoio ao social, e o Portugal de transição justa, que é por causa da descarbonização, disto tudo para aí em cima. a concorrer, quem quiser concorrer, portanto, ao Portugal 2020 é fácil, é através do Balcão de Fundos, é ir ao Portugal, Portugal, ou é no Portugal, no Portugal, é Portugal, Balcão de Fundos e concorre. E isto, naturalmente, tem controle, naturalmente, e o controle é dado pela Direção-Geral de Finanças e a porcentagem neste momento que já se desenvolveu e que já nós temos, portanto, desenvolvido com este financiamento todo que nós temos é na casa dos 855 milhões, mas só recebemos ainda 400 e tal mil milhões. O que quer dizer que temos muito o que fazer ainda para buscar os 23 mil milhões e mais, e o prazo, o prazo é de 2021, 2027. Eu ia perguntar uma resposta que tem que ser mesmo sucinta, doutor Rui Marques, tanto o PRR como a questão do Portugal 2030 vem ajudar, vem satisfazer as reais necessidades das empresas neste caso? Obrigando-me aqui a um exercício muito complexo de sistematizar e ser muito sintético em relação às questões que coloca. Começando pelo PRR, eu não tenho dúvidas que Portugal vai executar o dinheiro todo. Isso eu não tenho dúvidas, mas a questão não é execução de dinheiro. É se vai mesmo. Não, não. É se vai gastar bem. Se vai gastar bem, é isso que eu digo. E não vai gastar bem. Se vai ser bem aplicado. Não vai ser bem aplicado. Isso é garantido. Porque o dinheiro, como disse o doutor Clementino, a maior parte dele vai ser aplicado onde? No Estado. No próprio Estado. E mesmo naqueles 30% que o doutor Clementino disse que eram reservados para as empresas, muito deste dinheiro está a ser absorvido por organismos públicos que depois estão relacionados com a atividade das empresas, seja a IAPMEI, a ISEP ou outras instituições. Portanto, nem este chega... Há outra maneira de o ir buscar. Ou seja, nem este chega diretamente às empresas. E mesmo estes 30%, dando de boa vontade que vai ser todas entregues às empresas, na verdade é só para empresas de média e grande dimensão. Porque as micro e pequenas empresas não têm acesso ao PRR. Portanto, na verdade, eu creio que o PRR é basicamente uma oportunidade desperdiçada de pegarmos num conjunto muito significativo de recursos para transformarmos o país. E nós não vamos conseguir fazer. E começamos a ser repetentes nisto que é pegar em já quase 30 anos de fundos comunitários e pouco conseguimos fazer de transformação da economia e não conseguimos sequer convergir com a Europa. Estamos cada vez a divergir. O Norte continua a ser a região mais pobre do país e não conseguimos contrariar este ciclo mesmo com a injeção de muitos milhões de euros. A razão pela qual isto acontece, francamente, é porque o dinheiro está a ser quase sempre absorvido pelo Estado. Relativamente ao Portugal 2030 está tudo super atrasado e eu compreendo. Não é fácil porque são os mesmos organismos do Estado que fazem a gestão do Portugal 2020, que fazem a gestão do PRR e que fazem a gestão do Portugal 2030. E neste momento, quando temos muito volume de trabalho, o que é que fazemos? Vamos às urgências. O que é que é urgente? É fechar o Portugal 2020. A seguir, é fechar o PRR porque a Comissão Europeia também está a ser super exigente no cumprimento dos prazos. E, portanto, Portugal 2030 está sempre a ficar para trás. E o que acontece? No momento em que, até por força daquela questão que há pouco falamos das taxas de juros estarem a níveis muito elevados e, portanto, o nível de investimento em Portugal está muito baixo. Quer investimento privado, investimento público, nos últimos anos não tem acontecido. Tem sido a forma virtuosa que o Governo tem encontrado para ter as contas certas. Portanto, no momento que o país precisa de investimento para crescer, para ter sustentabilidade neste ritmo de crescimento que todos ambicionamos, o Portugal 2030 está praticamente paralisado. Mas ainda, mesmo que se queira pôr o Portugal 2030 a funcionar no próximo Governo logo a seguir às eleições, vai ser muito difícil porque a maior parte dos regulamentos estão sequer por produzir. Portanto, eu temo que ainda vamos ter aqui um hiato de tempo mais alargado do que o que era desejável. Isto já não era expectável que acontecesse. Este já é o sétimo quadro comunitário salvo o erro que nós temos com a Europa. Portanto, já devemos ter experiência, mas fazemos sempre os mesmos erros. E isto começa a ser até indesculpável por parte dos contribuintes e das empresas em relação a quem gera os destinos do país porque não faz sentido nenhum em períodos de dificuldade e quando o país tem que mesmo arregaçar as mamas, transformar e convergir, nós cometemos sempre os mesmos erros. Portanto, vemos com muita apreensão e com muita preocupação o atraso no Portugal 2030 e o que esperamos é que não se cometam os mesmos erros que se cometeram no PRR de direcionar os fundos maioritariamente para o Estado e sim canalizá-los para a economia, para as empresas, para a inovação, para a produtividade, para a internacionalização das empresas porque isso é que nos vai fazer crescer de forma sustentada. Dr. Luís Carvalho, comunga das mesmas preocupações? Sim, sim, sim. Tem que subscrever o pano fundo. O Portugal 2030 veio empurrar, foi empurrado pelo PRR, portanto, já sabíamos que íamos ter aqui um hiato, informalmente posso dizer que se está a ser quase eterno. Portanto, o quadro comunitário está determinado a fechar um ano, mas na prática só termina sempre dois anos depois. Mas existe esta dependência de tal ordem enraizada no Estado que depois causa aqui uma série de disrupções. O que é que nós podemos dizer em relação ao PRR? De facto, tem um problema grave em termos dessa absorção, dessa sobrasseria do Estado sobre as empresas porque o Estado é bom a contratualizar, não é bom a executar. Primeiro ponto. Ou seja, nós temos muita coisa contratualizada, mas em termos de execução estamos mal, muito mal. Portanto, o problema 90% do PRR está contratualizado ou qualquer coisa que vai, o Estado já absorveu toda essa questão, mesmo na questão da energia em que as empresas depois da área da construção vão intervir, não tem capacidade de resposta. Quando vêm os avisos depois não conseguem. todo o aspecto burocrático nós temos um projeto no âmbito do PRR para a qualificação de adultos de muito baixa qualificação que, enfim, só a contratualização daquilo dava um filme. Temos uma outra no âmbito das aceleradoras do comércio digital que está aprovado em questão do AVE creio que foram aprovadas duas, uma para nós e outra para a Associação de Comercial de Famalicão. Vamos ter essa dinâmica que está em contratualização portanto, é algo que vamos aportar em termos das empresas a questão do suporte digital. Tem uma parte de formação interna e depois tem uma contratualização de técnicos especializados porque é uma área difícil porque lá está, nas PMEs é muito difícil trabalhar com elas não chega a esse tipo de empresários das outras empresas já não, não é? portanto, o meu outro dia estava-me do Alíno numa loja e estava a falar com os funcionários hoje vamos ver se as vendas vão atingir aquele nível porque depois até por a inteligência artificial já vai ajudar a ver se vai prolongar mais um dia de vendas portanto, vai-se prolongar. Estamos a falar desse tipo de injeção digamos, de capacidade às empresas que vamos poder aportar. Portanto, não é tudo mau mas, de facto, a questão administrativa faz com que os técnicos compreendam, lá está, estão a tentar apagar os fogos. sobrecarregados. Soutor, e a dizer o seguinte, é só mesmo para ao fim e ao cabo ir de encontro a tudo aquilo que se está aqui a dizer porque nós, Portugal, tem oportunidade de ouro como nunca teve-se, penso eu, na história financeira de Portugal. Vejam, com duas ajudas quase em simultâneo com 22,2 milhões de euros no PRR com 23 milhões de euros no Portugal 2030 é muito dinheiro. Esse dinheiro muito bem direcionado o que não está a fazer. Aliás, aliás, é curioso que nós vemos aquele slogan nomeadamente do governo em relação ao PRR disse recuperar Portugal e nós estamos a ver que não está nada a culpar Portugal, isso é evidente. E nomeadamente as pequenas e médias empresas que curiosamente reparem é a força deste país é 99, qualquer coisa por cento as micro ou pequenas e médias empresas e o que é que lhes está a chegar? Não está a chegar quase nada ou pouco mas nem tem sequer capacidade de tratar destas situações porque isto é tudo muito caro porque portanto entrar-nos concursos portanto preparar os formulários portanto fazer os estudos isto tudo isto exige muito dinheiro estamos a ver e o Dr. Luís falou há pouco da digitalização das pequenas e das micro e das médias e das médias eu não as estou a ver sinceramente eu não as estou a ver e nomeadamente até por isto nós também como escritório e como empresa eu não me importa nada de dizer que hoje uma sociedade de advogados é uma empresa nós mesmo estamos portanto com essa dificuldade isto porquê? porque a digitalização a transformação digital do nosso escritório custa muito muito dinheiro muito muito dinheiro e eu estou a ver as micro pequenas e médias empresas sem capacidades financeiras para o fazer e mais e mais e também se calhar sem recursos para os fazer em termos nomeadamente de conhecimentos até porque na informática curiosamente isto o Braga até é forte e o doutor até tem ajudado às vezes é como dar umas dicas nesse aspecto e o Braga é forte na informática mas a informática não está tão 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 desenvolvida no sentido de às vezes corresponder às necessidades das empresas sobretudo das micro tem que ser muito rápidos 30 segundos só para complementar aquilo que o doutor Camento está a dizer que tem a ver com o seguinte nós cometemos um erro já há muito tempo na gestão de fontes comunitárias em Portugal que é privilegiar a quantidade em vez da qualidade isto está a acontecer na formação que nós o que queremos é ter muitos formantes não cuidamos se a formação de facto é transformadora para as pessoas ou não e não tem sido muito transformadora porque se privilegia a quantidade e na digitalização estamos a cometer o mesmo erro estamos a querer chegar a milhares de empresas mais de 30 mil empresas por exemplo no caso das aceleradoras quando se calhar o ideal seria apoiar 3 mil e estas de facto se transformarem e depois poderem ter um efeito de quase que imitação de outras a quererem também entrar neste comboio porque o que vamos conseguir fazer é criar uma página de internet criar uma página de facebook criar um e-mail para uma pequena mercearia em qualquer uma destas localidades isto não é uma transformação digital meus caros temos que terminar já vamos muito para além daquele tempo que tínhamos estipulado eu quero agradecer a vossa presença doutor Luís Carvalho da Associação Empresarial de FAF Cabeceira e Celurito Baixo doutor Rui Marques da Associação Empresarial de Braga agradecer por nos receber em sua casa neste magnífico espaço doutor Clementino Cunha muito obrigado uma vez mais esta parceria com a CCM Advogados hoje fundida em dois programas recordo que tratamos aqui do vamos falar de direito e também diálogos de direito que são mensalmente também feitos aqui já ultrapassamos largamente então o nosso tempo os nossos convidados penso que foi esclarecedor uma conversa rica esta questão do PRR e do Portugal 2030 dava outra mesa redonda que podia prosseguir por aí fora se calhar um dia destes voltamos a esses temas com toda a determinação também